TV Câmara Campinas Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos nesse instante a 37ª reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear com entrega de diploma de mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito a Sueli Cabral Hatzan em memória por proposição do vereador Marcelo Silva e medalha exemplo digno general Nelson Santini Jr. a José Amarildo Cavacini e Rogério Gonçalves da Silva por proposição dos vereadores Jair da Farmácia e Paula Dade. Convidamos para compor a mesa representando a presidente da Câmara Municipal de Campinas vereadora Débora Palermo e para presidir esta reunião solene o vereador Marcelo Silva. Convidamos também o vereador Paula Dade. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem os nossos homenageados desta noite. Por favor recebam os filhos de Sueli Cabral Hatzan, Isabel e Gabriel Cabral Pius. representando o homenageado José Amarildo Cavacini e também um dos homenageados desta noite, recebam Rogério Gonçalves da Silva. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Com a palavra o vereador Marcelo Silva para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite a todos, uma alegria muito grande estar aqui, eu falo entre pessoas queridas, né, quando a gente homenageia pessoas queridas, a gente realmente sente uma emoção diferente e isso está no rosto de todos vocês. Então, declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para entrega de diploma de mérito médico, doutor Roberto Maia Rocha Brito, a Sueli Cabral Hatzan em memória e medalha exemplo digno, general Nelson Santini Jr., a José Amarildo Cavacini e Rogério Gonçalves da Silva. Convidamos os presentes para execução do Hino Nacional Brasileiro, letra Joaquim Osório do Quistrada, música Francisco Manuel da Silva e do Hino das Cidades de Campinas, letra Carlos Ferreira e música Antônio Carlos Gomes. A Câmara Municipal de Campinas 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 Nos fecham nação de missa, por fim! Nas impulsias, de novo armo e progresso Precisamos ganhar, agir, agir Progresso, progresso Contra o povo que sabe os nomes da glória, colher E com alma de luzes sedentas, sedentas A luz do trabalho vai colher Contra o povo que sabe os nomes da glória, da glória, colher Contra o povo que sabe os nomes da glória, da glória, colher Convidamos os presentes a tomarem assento. Relacionamos as seguintes presenças de autoridades que se anunciaram a este cerimonial. Cláudio Humberto, presidente do PAICA. Suzy Ferraz, coordenadora técnica do PAICA. E Vera Ferraz, tesoureira do PAICA. Passamos a palavra ao vereador Paulo Haddad para a homenagem da Câmara Municipal aos agraciados desta noite. Muito boa noite a todos. Boa noite, vereador Marcelo Silva, que preside essa reunião solene. Nesse ato representando a nossa presidente, Débora Palelo. Já deixar de público, vereador, o meu agradecimento pela vossa concordância. Mas é importante, a gente tem que dar crédito a quem tem crédito. Nós temos problemas de horários, de agendas. E já se não tínhamos mais, já tinha se exaurido os dias e os horários desse nosso plenário aqui, desse nosso teatro. E eu pedi ao vereador Marcelo se eu poderia dividir com ele a data de hoje, para que eu pudesse trazer e entregar duas medalhas aos meus agraciados. Mas, Marcelo, eu não sabia que eu teria uma surpresa tão agradável. Mas vamos continuar as saudações aqui. Saudar o Gabriel e a Isabel, que são filhos da doutora Sueli. O meu homenageado, Rogério Gonçalves da Silva. Todos aqui presentes, parentes, amigos, que de alguma forma têm algum vínculo com os nossos agraciados. Ao nosso pessoal do cerimonial, o pessoal da TV Câmara, o público que nos assiste pela TV Câmara e pelas redes sociais. Nos acompanham pelas redes sociais. Eu sempre falo que esse momento de festa, apesar do rito que nós temos, que seguir todo um programa, um ritual aqui, é um dia de festa. É um dia da gente dar risada, um dia da gente conversar, nos confraternizarmos. E por que eu digo isso? Porque, de alguma forma, os vereadores, eles se sentem presenteados. Eu me sinto presenteado. Nós temos aqui os homenageados e os vereadores sentem presenteados. Porque, de alguma forma, nós fomos atendidos naquilo que nós pleiteamos ou sugerimos. Que as pessoas que, de alguma forma, se destacaram na sociedade campineira, elas pudessem ser homenageadas, que é uma das nossas prerrogativas enquanto vereadores. Nós temos que produzir boas leis, que sejam leis importantes para a população de Campinas, leis inclusivas, que tragam qualidade de vida, que tragam a oportunidade de empregos, enfim, uma série de coisas que são importantes dentro do legislativo. Leis boas, boas leis que têm aí uma contundência dentro da nossa sociedade. Fiscalizar o executivo, como ele está gastando dinheiro, o orçamento de quase 9 bilhões que nós temos aqui em Campinas. e outra prerrogativa nossa é fazer isso aqui. Pegar alguém ou, de alguma forma, identificarmos alguém que fez um bom trabalho, alguma entidade que fez um bom trabalho e propor algum mérito. Seja ele mérito médico, mérito odontológico, enfim, ou alguma medalha. E a gente fica muito feliz quando as pessoas aceitam. E a gente tem tido, dentro dessa casa, um critério de indicação. Isso passa pela comissão de honraria, especial de honraria. São cinco membros, isso é analisado e vem para plenário para ser votado. E os nossos indicados, que aqui estão, eles tiveram um projeto de decreto legislativo. E esse projeto foi votado, onde vocês aí estão. E foram projetos que foram aprovados por unanimidade. Então, sintam-se honrados mesmo, viu? A doutora Sueli, em memória. E por que eu falei que eu fui presentear? Porque eu conheci a mãe de vocês. Eu sou médico também e tive a oportunidade de ir num jantar do Paica, de conhecer pessoas que são parceiras, que foram parceiras, que eram parceiras dela. E eu fiquei muito tocado, muito emocionado quando eu fiquei sabendo quem era homenageada do Marcelo. Eu achei que fosse também medalha de exemplo digno, general Nelson Santini. Mas eu me senti aqui, de alguma forma, prestigiado duplamente. Porque vou entregar a medalha ao meu homenageado, o outro não se faz presente. Mas eu tive a oportunidade, de alguma forma, participar de algo que eu tenho certeza que seria muito marcante na vida da Sueli. Mas vai ser na vida de vocês. E com certeza, onde ela quer que esteja, que tenho certeza que está num lugar muito bom, que está olhando por nós e depois o Marcelo vai falar de todo o porquê dela receber. Mas agradeço também, viu, Marcelo, por dividir isso comigo. Então, eu fico feliz duas vezes, duplamente. Um dos meus homenageados, que recebe a medalha, exemplo digno, general Nelson Santini Jr., é o José Amarildo Cavacini. Quem vai fazer, quem vai receber a medalha será o Rogério, que aqui faz parte da nossa mesa. O José Amarildo Cavacini, ele nasceu em 1 de 3 de 63, na cidade de Lucélia, São Paulo, filho de Luiz Cavacini, e de Inair Pinotti Cavacini. É investigador de polícia, classe especial, lutado na Delegacia Geral de Polícia, classificado no DIN-T2, Campinas-São Paulo, e exercício no cargo no 3º DP de Campinas. Sua formação escolar e profissional formada em Direito exerceu suas funções na DIG, setor de furto e roubo de veículos, exerceu suas funções nos seguintes distritos de Campinas, 6º, 8º, 9º, 1º, 2º, 5º e 3º, e exerceu suas funções em três períodos. exerceu sua função na Delegacia do Município de Paulina, Paulina, perdão, bem como no Siretran. Ademais, trata-se de um investigador de polícia exemplar, de caráter e honra ilibados, uma excelente pessoa, cidadão íntegro, formador de opinião, defensor da pátria, profissional estudioso e dedicado. Por isso, nós resolvemos homenageá-lo e o Rogério vai levar em mãos a medalha para o nosso amigo. O meu segundo homenageado é o Rogério Gonçalves da Silva, como bem disse, teve lá o seu projeto de decreto legislativo 73 de 2022, que foi aprovado nessa casa. Então, ele vai ser agraciado com a medalha Exemplo Digno, saudar aqui a sua esposa, a Ana Maria da Silva Gonçalves, tudo bem, Ana Maria? Então, tá bom. Deixar um abraço aqui para o Pedro Leão Ramos Gonçalves, para a sua mamãe, que está aqui, a dona Antônia de Fátima Silva. Tudo bem, dona Antônia? O seu papai em memória é o seu Francisco Odaer da Silva. O meu homenageado, o Rogério Gonçalves da Silva, nasceu em 19 de 1974, na cidade de São Paulo, filho de Francisco Odaer da Silva e dona Antônia de Fátima da Silva. Escrivão de Polícia, primeira classe, lotado na Delegacia Geral de Polícia, classificado no DEN Inter 2 Campinas, São Paulo, em exercício de chefia de escrivães do terceiro DP de Campinas, São Paulo. Formação escolar e profissional, ensino médio completo, formação técnica em locução de rádio, no SENAC Campinas, São Paulo. Então, vocês já viram que vem um locutor para fazer um discurso depois, aqui nessa tribuna. Então, se preparem, né, Rogério? Início da carreira no quarto distrito do município de Campinas, São Paulo, em 2010, exerceu suas atividades no sétimo distrito policial de Campinas, São Paulo, onde assumiu a chefia de escrivães em 2017, até julho de 2019. Exerceu chefia de escrivães no primeiro distrito de Campinas, São Paulo, de julho de julho de 2019 a outubro de 2020. Atualmente, encontra-se em exercício de suas funções na chefia de escrivães da Polícia do Terceiro DP de Campinas, São Paulo, desde 17 de 8 de 21. Ademais, trata-se de um escrivão exemplar, de caráter e honra e libados, uma excelente pessoa, cidadão íntegro, formador de opinião, defensor da pátria, profissional, estudioso e dedicado às suas funções. Diante do exposto, foi indicado e receberá hoje a medalha de honra ao mérito, medalha, perdão, medalha exemplo digno do general Nelson Antin. Parabéns ao nosso homenageado, gostaria de uma salva de palmas a ele. O meu muito obrigado a todos vocês e que Deus continue nos abençoando e que nos dê muita parcimônia, muita paciência e nos conduza a coisas boas, que é isso que a gente está precisando nos dias de hoje. Muito obrigado. Obrigado. Convidamos agora o vereador Marcelo Silva para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Cumprimentar o vereador Paulo Haddad quando ele fez o pedido para mim. Não pensei duas vezes, até como também a doutora Sueli faria o mesmo, tem aquele coração gigante. Tenho certeza que ela está muito feliz que o senhor está hoje aqui. Rogério Gonçalves da Silva, homenageado ao meu amigo Paulo Haddad, também uma honra poder compartilhar essa homenagem, esse dia festivo com você. Gabriel Cabral, filho da nossa querida Sueli, Isabel Cabral, filha da nossa querida Sueli, todos os amigos aqui presentes, familiares. Hoje é um dia, eu falo muito especial, eu falo que essas homenagens são os dias que eu mais gosto de vir à Câmara, porque a gente encontra pessoas, a gente homenageia realmente pessoas que fizeram e fazem a diferença nas nossas vidas, na cidade de Campinas. E assim o fez Sueli Cabral, que eu tive o prazer e a honra de conhecê-la. Nem vou comentar aqui de todos os seus feitos, de todas as suas ações, de todo o seu currículo vasto, eu vou comentar de algo que ela fez essa semana aqui, onde segue que ela esteja, aqui entre nós, mas eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, eu acho que esse é o nosso dever, esse é o nosso sonho, ela tem um sonho de aqui em Campinas ter um hospital psiquiatra, prometi a ela que nós vamos seguir, nós vamos conseguir, eu tenho certeza disso, degrau por degrau, tijolo por tijolo. E nessa semana eu tive uma reunião com o secretário de educação, que esse ano nós temos algumas verbas que nós podemos destinar algumas entidades. E eu que faço parte também, a gente trabalha muito com o terceiro setor, com a parte educacional, com as pessoas especiais, e eu fui ter essa reunião na terça-feira com o secretário Jorge Itadeu. Ele começou a falar de uma senhora que fazia um trabalho especial com crianças, e eu falei, não, não é possível que você está falando da Sueli Cabral. E aí, de repente, eu e ele ficamos arrepiados na sala, porque ele não sabia que eu ia ter a homenagem hoje, ele também não sabia, eu tinha tido uma reunião com ele, e por coincidência, a mãe da, os avós de vocês venderam apartamento para ele quando ele veio morar a Campinas, e são coincidências que ela foi, na verdade, não são coincidências, é algo que ela viu que está precisando lá a Paicas, e ela mexeu de alguma forma as coisas e as coisas se juntaram, e isso realmente tocou demais, é o meu coração, como a gente fala que Deus sabe o que faz, que Ele faz as coisas certas, que a gente tem que acreditar, que as pessoas estão numa outra esfera, que são os nossos anjos da guarda, e uma coincidência, que não é coincidência gigantesca, me fez entrar em contato na mesma hora com a Vera, que está aqui presente, que hoje continua esse trabalho sem palavras, que a nossa amiga Sueli desenvolveu, e eu vou poder, de uma certa forma, ajudar, a dar continuidade a esse trabalho, e meu comprometimento aqui, Paulo, da gente tornar esse sonho dela, realidade, de ter um hospital psiquiatra aqui na cidade de Campinas. O resto eu vou deixar para a Isabel falar da Sueli, então, eu queria fazer esse relato que realmente ela está aqui com a gente, ela está muito feliz, então, Sueli, é uma honra poder fazer essa singela, que é uma singela, tudo que a senhora representa, fez e faz aqui por nossa cidade, é só uma singela homenagem que nós estamos fazendo essa noite. Muito obrigado, fundo do meu coração. convidamos os presentes para a apresentação de um vídeo em homenagem à doutora Sueli Cabral Hatzan e memória. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para assistir É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também tremorado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem-bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem-bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir Neste momento por proposição do vereador Marcelo Silva teremos a entrega do diploma de mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito a Sueli Cabral Hudson em memória que recebe honraria por sua contribuição ao campo da medicina no município de Campinas representada neste ato por seus filhos Isabel e Gabriel E a Sueli Cabral Hudson E a Sueli Cabral Hudson Amém. 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 Recebe a honraria agora, por proposição do vereador Paulo Haddad, o homenageado Rogério Gonçalves da Silva. Amém. 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 Convidamos a tribuna para seu discurso de agradecimento, Isabel Martinez. Muito obrigada. Boa noite. Eu sou a Isabel, filha da doutora Sueli. E primeiro eu gostaria muito de agradecer o carinho, a memória. Eu sabia que ia ser difícil falar. E a minha irmã falou que eu tinha que ter escrito no papel. Mas eu vou me esforçar. Eu gostaria muito de agradecer ao Marcelo, ao doutor Paulo. Gostaria de agradecer todos os presentes. Que a gente tem família, a gente tem amigo. E quando eu fiquei pensando, quando a gente recebeu o convite, eu já sabia que seria algo que poderia acontecer antes da pandemia. Mas aí, depois, quando veio de novo o convite, eu fiquei pensando, né? Mérito médico. Eu sou médica também. Quando a gente é médico, a gente faz o juramento, a gente se propõe a cuidar, a aliviar da dor. Mas o que faz a minha mãe merecer esse prêmio é porque ela fez algo muito mais. É realmente, a gente fala, não tem como explicar a minha mãe. Não tem como explicar o que ela fazia, por que ela fazia, do jeito que ela fazia. Eu sempre tive muito orgulho quando ela me levava em todos os lugares, nas clínicas psiquiátricas, nos hospitais, para fazer visita com ela. E depois que eu me tornei médica, eu sempre tive muito orgulho em dizer, Oi, prazer, eu sou a Isabel, a filha da doutora Sueli. E sempre eu tinha como resposta, Nossa, você que é a filha da doutora Sueli. Nossa, eu amo tanto a sua mãe. A minha mãe me ajudou tanto. E quantas mil vezes eu não ouvi, a sua mãe salvou a minha vida. Que a minha mãe realmente, ela era uma mulher diferente. Ela era uma mãe diferente. Ela foi uma médica diferente. Isso é que é inspirador. É esse legado de acolhimento diferenciado que ela deixou. A minha mãe, quando... Minha amiga Dani, de faculdade, está aqui. Quando a minha mãe foi professora da PUC, do Ambulatório de Psiquiatria Infantil, a minha mãe passava o celular dela para todas as mães. Então, a minha mãe nunca fez diferença. O sonho dela realmente sempre foi ter um hospital psiquiátrico infantil. É uma parte que ainda está muito... Infelizmente, a gente não tem nem hospital psiquiátrico para adulto. Quanto mais o hospital infantil. Então, ela foi atrás de buscar mobilizar para poder atender com esse coração enorme que ela teve sempre o máximo de pessoas possível. Foi aí, então, que ela criou, que ela desenvolveu a ideia do PAICA. Que seria um programa de atenção integral para a criança e o adolescente. Então, é muito difícil, sim, conseguir que as coisas tramitem com uma certa velocidade. Mas, durante toda a caminhada dela, ela conseguiu desenvolver um projeto muito bacana que hoje está em continuidade com a Cláudia, com a Vera e com a Suzy. E, na clínica, a gente nunca deixou apagar a chama. A minha mãe, ela tem uma clínica. A gente tem uma clínica com psiquiatra e com uma equipe multiprofissional. E, no começo, quando minha mãe partiu, era realmente muito difícil entrar lá. Era muito difícil porque lá era como se fosse uma extensão. A clínica era a minha mãe. Tudo era uma extensão de casa. A casa era a extensão da clínica. Eu lembro quantas vezes, quando a gente tinha jantar de Natal, no dia 24, a gente, primeiro, tinha que fazer uma peregrinação por todas as casas dos pacientes de família para depois chegar, por exemplo, na casa da Claudinha, por volta das 10 da noite. Então, essa era a minha mãe. E, por isso, a gente não podia deixar a chama se apagar. Então, eu, meu irmão e a Carol, a gente se juntou, a gente se mobilizou e a gente continua com a clínica hoje. Porque esse legado dela, de coração grande, de acolhimento, não pode jamais ficar esquecido. E eu acho que, hoje, a gente consegue fazer um trabalho muito legal. As crianças são super contagiantes. Hoje, que eu estou mais na clínica, que hoje eu me sinto feliz e satisfeita e confortável lá. Eu, hoje, consigo entender um pouquinho desse carinho, desse amor e dessa paixão. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que a gente não vai deixar jamais essa chama acabar. Muito pelo contrário, o legado segue e ele vai ser com muito orgulho carregado por nós. Muito obrigada. Chamamos para fazer uso da palavra o senhor Rogério Gonçalves da Silva. Boa noite, senhoras e senhores. Agradeço a todos os presentes nesta noite e, principalmente, aos membros desta ilustre Câmara Municipal de Campinas. Ilustres edis, dentre os quais o senhor Paulo Haddad e o senhor vereador Jair da Farmácia, bem como aos agraciados com a medalha Mérito Médico e medalha Exemplo Digno. Gostaria de agradecer o recebimento da medalha Exemplo Digno, General Nelson Santini Jr., reportando-me às palavras de William Faulkner, escritor estadunidense, O qual, incitado a definir no que a literatura contribuía à humanidade, descreveu-a como acender um fósforo no meio da noite. Um fósforo não ilumina quase nada, mas nos permite ver quanta escuridão existe ao redor. Assim, me sinto honrado, senhoras e senhores, pois nesses 20 anos de exercício público do cargo de escrivão de polícia, ao ser homenageado por proposição dos ilustres vereadores senhor Paulo Haddad e senhor Jair da Farmácia e pelos moradores da circunscrição do 3º DP de Campinas, reunidos em seu Conselho de Segurança, Relembro os diversos colegas que tiveram seu lume apagado e àqueles que persistem em afrontar a escuridão. Sim, pois se os tempos são obscuros de intolerância, de violências diversas, por isso mesmo não se apagará a utopia de existir uma polícia cidadã, justa, democrática, legalista, transparente, pacificadora e promotora da dignidade e igualdade de direitos a todos, independente das opções diversas e plurais de cada indivíduo, por si só uma das maiores riquezas de uma nação. Numa polícia inclusiva, a única luta a ser travada com zelo e obstinação é aquela que digladiamos todos os dias como indivíduos dentro de nossos corações, esta entre o certo e o errado. Pois não há guerra quando não há inimigo, não há espaço para uma polícia inseticida social, não há retrocesso para uma polícia capitaneando matos periféricos com técnicas e métodos da Gestapo. Lamento aos que têm pesadelos e ovacionam essa mácula e como saudoso senhor Ulisses Guimarães, parlamentar paulista e constituinte de nossa lei magna, desse tempo temos repúdio e nojo. Para tanto, o gesto que a polícia cidadã promove é o de estender as mãos, educando, esclarecendo, elevando as pessoas. Isso é servir e não empunhar para calar diferenças, negar existências e obscurecer qualidades de nossa sociedade. Nesses 20 anos de extremo servir, nunca deixei apagar esse fósforo que há em mim, em nós. Nas frias noites de plantões ou nas árduas jornadas em finais de semana e feriados, onde saibam os senhores e senhoras da área circunscricional do 3º DP de Campinas, com milhares de habitantes e na Municipalidade de Campinas, que um se desdobra na ausência de vários para ser cobrado por muitos. Mas a energia que nos move é o amor, senhoras e senhores, e o que mantém o lume, pois aqui tenho a senhora Antônia de Fátima Silva, minha mãe. A personificação do amor exacerbado e, por isso, o único de mãe, onde agradeço o seu apoio nas minhas falhas. Trago aqui para todos os convidados esse trecho de O Profeta de Calil, Abril Gibran. Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria, pois, assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Mãe, com todo o amor, agradeço por, nos momentos de nossas fragilidades, ter me amparado estendido o arco e feito do fósforo uma flecha em chama, rompendo a escuridão nesse momento e para a eternidade. Mãe, você faz parte desse voo. Ao senhor Francisco Adair da Silva, negro, pintor de paredes, motorista, meu pai amigo, sua ausência tão presente, seu vai Corinthians, sua alegria dos churrascos, das pescarias. Pai, essa medalha, assim como o nosso último peixe pescado no Rio Grande, é celebrada contigo, meu amigo de viagens. Eu sigo levando sua mensagem. Sei que o ilustre general Nelson Santini Jr., militar e educador, foi o arco que, estendido, vê sua flecha trilhar sua trajetória nessa casa. E como a única graduação para as almas é a evolução dos espíritos, ambos estão cá, com o outro, dando suas risadas, felizes por nos verem. Saudades, meu pai. Agora sou o arco que, com exemplo digno, farei o possível para meu filho e seu neto, Pedro Leão Ramos Gonçalves, prossiga até o infinito. E, senhoras e senhores, se me indagam do porquê não deixa a escuridão vencer de uma vez? Não, senhoras e senhores, pois o amor de Ana Maria da Silva Gonçalves, minha esposa que me resgatou quando eu não me queria aqui neste momento, me traz todos os dias a justa luta, dedicação, amor, loucura, de uma riqueza qual ouro e prata, que se supera ao estar comigo aos finais de semana e feriados, organizando espaços no terceiro DP, pois o lugar que lhe cabe é no meu abraço. Amor cujas linhas escrevo e leio nas palmas de nossas mãos, quero ir até a página final desse livro, onde sempre o final será feliz com teu beijo. Senhoras e senhores, a Medalha General Nelson Santini Júnior, um educador e militar, carrega em si o título Exemplo Digno, e considero a maior honraria e bravura não deixar um soldado ferido em campo. Assim, traz-me aqui o agradecimento ao espiritual, que me habita e me protege, pois esse corpo flecha é o invólucro de um espírito com jornada permanente, mas que declinou e não se alçou sozinho. Quero agradecer ao plano espiritual que me trouxe até esse momento de glória. E nunca optarei pelo silêncio que se envergonha de quem o ergueu, pois é de minha natureza optar pelos simples e desprezados, por isso mais fortes exemplos de fé. Agradeço a Umbanda Sagrada e a todos os orixás e entidades de luz. Meu pai Ogum, seu soldado, te saúda. Meu padrinho Zé Pilintra, salve. Senhor Trancarruas, Laroye. A filiação de fé do Templo de Umbanda, Mãe Ibanjá, Zé Pilintra, dirigido pelo pai Carlos Camargo, imensa gratidão, axé. Aos trabalhadores e trabalhadoras policiais do 3º Distrito Policial de Campinas, capitaneados pela excelentíssima senhora doutora Isabela Esguerra Vita, nossa delegada de polícia, que traz o coração à frente dessa equipe. As escrivãs de polícia, a senhorita Maria Clara de Miranda e a senhora Mariana Lincoln Von Solsten Resende. Ao senhor Jean Carlos Gonçalves Lima, chefe de investigadores. A senhora Elaine Cristina Zaninotti Malho, agente de telecomunicações. Aos senhores Rodrigo José Prado, senhor Ayrton Alcântara da Silva, senhor Luiz Guilherme Estangier, Pires Barbosa, senhor Osmani Lopes da Silva e ao senhor Silvio Antônio Bolota, investigadores de polícia. Frisando ao reconhecimento do aqui representado por mim nesta solenidade, senhor Amarildo Cavacini, José Amarildo Cavacini, investigador de polícia, cuja medalha de exemplo digno recebo nesta ocasião por não poder se encontrar nesta solenidade. menciono Ernest Hemingway, escritor estadunidense, o qual descreveu que o que mais importava não era a guerra, e sim quem estava ao seu lado na trincheira. Acrescento, mais importante até do que vencer essa luta de uma polícia em crise, que antes fosse crise, é mais um projeto. É saber que todos os dias luto pelo bom servir, no qual não há inimigo, ao lado de poucos, mas com os quais divido esse momento de enaltecimento e esperança de dias melhores. A todos que trouxeram esse soldado, que nesse discurso se fez fósforo, flecha em chama, e junto a vocês, somando e estendendo as mãos, nos tornemos juntos uma luz intensa, cessando a escuridão. Encerro esse discurso. Gratidão. Axé, Axé, Axé. Aplausos. 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 a esta reunião solene uma noite de muita emoção quero mais uma vez agradecer Isabel, Gabriel, todos os familiares, ao Rogério, ao Paulo todos vocês que aqui se encontram a nossa querida Sueli que está aqui conosco e dizer que pra mim foi uma uma honra imensa poder fazer essa singela homenagem pra uma gigantesca pessoa que está aqui entre nós por derradeiro, agradecer a Câmara Municipal ao Ceremonial à TV Câmara, aos meus assessores que ninguém faz nada sozinho nós sempre somos um grupo e esse grupo forte tenho certeza que nos guiará num caminho profícuo aqui na cidade de Campinas até a rezação da nossa querida Sueli não queria encerrar mas eu tenho que encerrar então declaro encerrado essa maravilhosa sessão Solene uma linda e excelente noite a todos TV Câmara Campinas a gente euranki a gente que Câmara e eu